Bora, bora, bora pra você! Eu não gosto aqui só pra quem é consagrado Mas se para quem brota tudo o mundo Por que a água ele não brota tudo Se é uma passada Quem tá por mais? Quem gosta de nós? São Paulo, Brasil! São Paulo, Brasil! São Paulo, Brasil! São Paulo, Brasil! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL